Bem, fazendo e acontecendo aqui no programa uma arquiteta que é a Juliana, a Juliana Azevedo, ela que nos recebeu a nossa equipe no sede do Banco CMA e ela é responsável também ali pelo design, pela decoração propriamente dita, pela arquitetura do nosso caô que você já viu aqui na telinha. Mas vamos falar um pouquinho com ela aqui, que ela merece, ela é demais. Vamos lá, Roda BT! Oi, sou Juliana Azevedo, arquiteta e designer de interiores. Atuo no mercado há 13 anos com projetos residenciais e corporativos, que hoje é a minha maior especialização. Hoje eu vim falar um pouco desse espaço corporativo que projetei. O ponto de partida para a elaboração desse projeto foi criar um espaço onde todos os colaboradores se sentem felizes e orgulhosos de estar e produzir, resultando numa maior produtividade, mais eficiência e melhoria na atmosfera de trabalho, otimização do espaço e, consequentemente, um fortalecimento da marca da empresa. Para isso, optei por cores sóbrias e neutras. No living do cliente, optei pelo sofá e poltronas em couro natural, que traz conforto, sofisticação e praticidade. Pensei também numa iluminação mais aconchegante para este espaço, com luz indireta, destacando o abajur, que além de ser uma peça de design, é moderna e traz sofisticação ao ambiente. O jardim vertical, logo na entrada, foi pensado para trazer a natureza para dentro, deixando o espaço mais acolhedor. O verde também está presente na área de descompressão, através de pendentes. Respeitando as tendências atuais de gestão de pessoas, aproveitei esta varanda externa, que foi integrada à copa e à área de descompressão, propiciando aos colaboradores um espaço de criatividade e interação entre eles. Neste espaço, usei um imobiliário mais colorido e revestimentos que trazem ao mesmo tempo rusticidade e aconchego para o ambiente, como o tijolinho e a madeira. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Acesse o meu Instagram. O Neste espaço, o canal e o meio da cadeia, Legenda Adriana Zanotto